Neste vídeo você vai aprender como instalar o Google Analytics utilizando a tag do Google no Google Tag Manager. E depois vai aprender como instalar o Tag Manager no WordPress, tudo do zero, você vai aprender neste vídeo. Está preparado para essa super aula? Então vamos começar. Eu já vou abrir aqui a minha tela, está todo mundo vendo aqui essa página do Analytics. E a gente tem algumas páginas abertas, eu vou deixar o link de tudo o que eu falar aqui, exceto, é claro, o link da área de administração do WordPress, porque daí é o do seu site. Mas eu vou deixar o link do analytics.google.com na descrição, tagmanager.google.com e também do Google Tag Assistant, que é tagassistant.google.com, porque a gente vai utilizar todas essas ferramentas. Uma coisa importante que eu preciso falar é a seguinte, talvez você já tenha uma conta do Google Analytics para o seu site, já recebeu algumas métricas, já tem alguma informação ali. Você não precisa apagar essa conta para acompanhar o conteúdo que eu vou fazer aqui. Só na parte da conta você confere se ela foi criada corretamente. Aí você utiliza a sua para pegar a ID. Você tem um container aqui no Tag Manager, que já está instalado lá no WordPress, mas você não instalou o Analytics ainda. Não precisa apagar esse container, não precisa tirar do WordPress. Você assiste esse conteúdo e quando chegar na parte de configuração, você utiliza as informações do vídeo para ter certeza que no seu site foi instalado corretamente. E por último, claro, a parte aqui do assistente de tag, para a gente confirmar se está instalada a tag no nosso site e se ela está carregando. Então, tudo isso vai ser disponibilizado e se você tem uma dessas partes prontas, uma dessas contas, melhor dizendo, fica tranquilo. Você não precisa pagar, não precisa perder as suas métricas. Só precisa criar uma conta nova, claro, se você vai fazer uma nova instalação do zero e não quer ter as informações da conta anterior. Eu vou começar mostrando para você como fazer a conta no Google Analytics. Mas não precisa ser nessa ordem. Se você quiser depois fazer no Tag Manager primeiro, voltar e assistir essa parte, fica tranquilo, porque no final tudo tem que estar integrado. Mas a ordem não faz muita diferença. É que eu acho que começando da conta do Analytics vai fazer mais sentido, porque a gente já vai ter o ID para instalar no Tag Manager. Mas se você já tem o ID também e quer seguir para essa outra parte, fica à vontade. No site analytics.google.com, talvez você já tenha alguma conta do Analytics. Então, você terá uma interface exatamente igual a essa que você está vendo aqui no vídeo. Se você não tem nenhuma conta, quando você acessa analytics.google.com, vai aparecer uma página com o nome do Analytics e um botão aqui no centro da tela para você criar a sua primeira conta. Aí você vai chegar o passo que eu vou mostrar a partir de agora. Para quem já tem a conta, você seleciona qualquer uma delas aqui, não faz muita diferença. E vem nesse botãozinho, nessa engrenagem, clica em Administrador. Nesta página, você vai clicar nesse botão Mais, Criar e vai selecionar a opção Conta. Não pode ser Propriedade, porque a propriedade vai ser criada dentro de uma conta. Como nós não temos conta ainda, vamos criar do zero, precisa ser nessa opção Conta. Você clica uma vez aqui e aí, a partir desse ponto, vai ser igual para você que começou agora, para você que já tem uma, duas, cinco, dez contas no Analytics. Então, todo mundo vai ter uma interface igual a essa, ou pelo menos muito semelhante a essa, porque o Google sempre está atualizando essas coisas, mas sempre vai ser esse assistente aqui para você ir passando pelas sessões da conta, criando e configurando. E eu vou comentar em detalhes várias dessas opções aqui. Na primeira opção aqui, em Criação de Contas, em Detalhes da Conta, você deve informar um nome para essa conta do Analytics que você está criando. Este nome é uma nomenclatura para você se organizar dentro do Analytics, caso você vá criar outras contas ou você já tenha essas contas no seu painel. Então, pensa se você tem 50 contas para tomar, para administrar. Fica difícil se não tiver uma organização. Eu sempre costumo colocar na parte da conta a palavra Conta e o nome do site que eu vou criar essa conta. Lá na parte da Propriedade, a mesma coisa. Propriedade mais o nome do site, na parte do Fluxo, Fluxo mais o nome do site. Se eu tiver 50, 100 contas para administrar, eu sei exatamente em qual sessão que eu estou de qual site. Não fica uma bagunça que atrapalha muito na hora do gerenciamento. Seguindo essa lógica que eu passei para você, aqui na parte de Detalhes da Conta, eu vou colocar, então, Conta mais o nome do meu site. Conta Ricardo Bau. Aqui nas opções de compartilhamento de dados, eu até brinco nas outras aulas que eu costumo marcar tudo, porque eu acho que o Google vai saber dessas informações, eu permitindo ou não. Pelo menos tem uma sensação de que eu estou no controle. Mas se você não quiser marcar nada disso aqui, pode desmarcar também. Eu recomendo que você deixe marcado, porque a ferramenta vai entender que você deu essas permissões e vai te mandar e-mails, vai te mandar dicas para você utilizar o produto. Eu acho legal você marcar tudo isso aqui. Eu vou deixar tudo marcado, vou clicar aqui em Próxima, e nós chegamos na parte de Propriedade. Eu vou seguir aquela mesma lógica que eu falei para você. Vou escrever a palavra Propriedade e o nome do site. Vou configurar as informações de localidade. Essa parte aqui do fuso horário, da moeda, é relacionada ao site, não no local no mundo onde você está. Porque se você está nos Estados Unidos, vai fazer um site para o público brasileiro, vai trabalhar com pagamentos em real, vai ter os relatórios aí do ponto de vista do fuso horário do Brasil, então são essas informações que você coloca aqui, e não no local onde fisicamente você está. Até mesmo se você estiver no Brasil, você pode estar em uma região que o fuso horário é uma, mas você quer os relatórios de outro ali, porque faz mais sentido para você, você já se acostumou dessa forma, então fica à vontade, mas é importante colocar corretamente. No país, eu vou pesquisar Brasil. Aqui no fuso horário, eu vou pegar menos 3. Eu não sei se vai ter Brasília, mas se tiver São Paulo, já funciona. Exatamente, São Paulo, na moeda, vamos pesquisar pelo real brasileiro. Então ficou Brasil, menos 3, porque é o fuso horário aqui do meu site, e também o real brasileiro. Aqui nessas opções avançadas, você pode esquecer, porque é para criar uma propriedade lá com o Universal Analytics, que é aquela propriedade antiga, o UA. O Google já desabilitou isso aí, e em breve vai apagar as contas que estão com esse UA. Deixa quieto isso aqui, não precisa mexer em nada. Vou clicar em Próximo. E aqui os detalhes comerciais da empresa. Caso você esteja criando para um site, não tem empresa, nada disso, seleciona aqui o que faz mais sentido e segue. Isso aqui não vai interferir muito. Eu posso colocar aqui no nosso caso, pode ser Educação, Pequena, Próximo. Aqui os objetivos do seu negócio, isso aqui vai impactar a forma com que alguns relatórios vão ser personalizados dentro do Google Analytics, mas nada muito significativo. Eu costumo marcar algumas opções e depois ir na parte de Criar. Tenho aqui o contrato, se você quiser lê-lo em português, seleciona o Brasil, marca que você aceita, aceita esse aqui de baixo também, e clica em Aceito, até porque não tem outra alternativa. Chegamos na parte de coleta de dados e uma parte importantíssima. Isso aqui é muito importante, porque você precisa escolher, no nosso caso, vamos criar um fluxo de dados do tipo web para o nosso site em WordPress. Eu vou selecionar o web e aqui eu vou configurar o link do meu site e o nome do fluxo. Se você ainda não tem o site em HTTPS, não seleciona assim, seleciona dessa forma e já instala um SSL no seu site, porque senão ele não vai nem aparecer nos resultados de busca do Google. Preste muita atenção nessa parte. Eu selecionei o protocolo seguro, vou informar o URL do meu site, e ela deve ser exatamente como as pessoas acessam. Se você está fazendo esse fluxo para o domínio principal e o seu site é www.seusite.com.br, escreva dessa forma. Ah, ele não tem o www, então escreva seusite.com.br. Mas é para um subdomínio, blog.seusite.com.br, você pegou a ideia desse endereço. Informei o meu domínio e aqui no fluxo do site eu vou seguir aquela mesma forma de nomenclatura. Vou colocar a palavra fluxo e na frente o nome do site. Informei ali, essa métrica otimizada a gente pode deixar marcado e eu vou deixar essas opções aqui também, não vou mexer por enquanto. Vou clicar em criar fluxo. Criei o fluxo, ele já carregou essa janelinha, vai carregar mais uma aqui, que são as instruções de instalação através do script. Você pode fechar essa parte porque a gente não vai utilizar. Vou fechar aqui. E daqui do Analytics, tudo o que a gente precisa está nesta tela, que é essa ID. A nova ID do Google Analytics, ela começa com a letra G, que é a tag do Google. Então se você criou a conta agora, se você já tem uma conta antiga do GA4, ela foi migrada para essa nova ID e ela vai começar com o G. Essa nomenclatura é importante para você não confundir com a tag do Google Tag Manager, que começa com GTM. Parece um pouquinho confuso, mas o nome acaba ajudando. O G é de Google Tag e o GTM é de Google Tag Manager. Aqui no Analytics está finalizado. Tudo o que eu preciso é essa ID, que é a tag do Google, a nova tag. Eu vou deixar essa página aqui, por enquanto, fechada. Vou voltar aqui na home, lá no analytics.google.com. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você como chegar lá naquela tag, porque tem muita gente que já tem a conta pronta. Lembra que eu falei que quem tem a conta pronta não precisa criar outra? Pois é, você não precisa. Tem como ir resgatar aquela tag do Google. Neste caso, o que você vai fazer? Você vai selecionar a conta que você quer a tag do Google. No meu caso, não é essa conta exemplo, que foi a que nós acabamos de criar. É essa aqui, conta Ricardo. Eu vou clicar aqui em cima, na propriedade, ela já vai abrir. Está aparecendo esse aviso aqui, mas a gente não vai pegar por aqui. Eu vou abaixar um pouquinho, porque para você pode ser que apareça dessa forma. Não vai ter esse atalho. Então, eu vou mostrar o caminho completo. Com a conta selecionada, eu vou aqui no administrador. Estou agora na parte de administração da conta. Ela está selecionada. Se você percebeu que está errado, pode selecionar novamente aqui, mas é essa mesma. Vou em fluxo de dados, aqui na coluna coleta e modificação de dados. Vou clicar aqui em fluxo de dados. Eu tenho apenas um fluxo de dados, que é para o meu domínio principal. Vou clicar aqui em cima. E eu cheguei novamente na opção aqui da tag. Certo? Eu vou deixar ela aqui quietinha para o lado, porque essa parte está pronta. Agora, nós vamos acessar o site tagmanager.google.com. E eu reforço o que eu já venho falando. Se você tem um container e ele já está instalado no WordPress, não precisa apagar. Não precisa perder as suas tags. É só assistir esse pedacinho que eu vou mostrar como criar o container e depois você acompanha a parte da instalação. Combinado? Eu só vou pegar mais um pouquinho de água. Retomando o nosso conteúdo, agora nós vamos criar um container, caso você ainda não tenha, para o site WordPress. Você vai acessar o endereço tagmanager.google.com. Eu peguei essa conta, que ela não tem nenhum container, justamente para você ver a interface limpa. Tem aqui alguma coisa que eu mandei para a lixeira, mas provavelmente você não vai ter essa parte da lixeira e está tudo bem. Também vai funcionar do mesmo jeito. Para criar um container, você vai acessar o endereço que eu já falei. Vai nessa opção criar conta, porque a conta é um container, aqui no tagmanager. Vai clicar aqui. E eu vou colocar o nome da minha conta e selecionar o país. O nome da conta não precisa ser o domínio do site. Pode ser só o nome do site, pode ser o nome da marca, o nome da empresa, não tem problema. Mas é legal você colocar alguma coisa que vai te ajudar a identificar no meio das outras. Exatamente igual a parte que eu falei do Analytics. Quando você tem uma ou duas contas, isso aqui é fácil de você entender a organização. Mas se você tem 10, 15, 50 contas, realmente dá bastante trabalho. Tendo os nomes organizados e corretos, ajuda bastante. Eu vou colocar o meu domínio. Vou colocar o endereço completo mesmo, porque também não atrapalha em nada. Informei o domínio. O país já veio selecionado como Brasil. Na configuração do container, eu posso copiar o mesmo domínio e colocar aqui. Aí nessa parte precisa ser o domínio mesmo. E eu vou escolher o tipo de plataforma. Nesse caso, nós vamos instalar no WordPress e é do tipo web. Poderia ser para aplicativos iOS, Android, AMP ou aqui o server site que eu já vou fazer. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos com você. Não vai ser o assunto aqui da live. Vou selecionar aqui o tipo web e vou clicar em criar. O container é muito fácil de criar. Vou selecionar aqui o português. Vou aceitar. Até porque não tem outra alternativa aqui em cima, nessa janelinha, eu vou clicar em sim. Eu tenho agora o script do Tag Manager. Esse script eu preciso inserir lá no meu site. Como que eu faço? Eu vou acessar agora. Vou trazer para cá também, porque a gente já fez essa parte. Vou acessar o meu domínio com o WordPress instalado. E essa parte agora é com você, para quem está seguindo a aula. Eu vou mostrar duas formas. Como instalar através do Elementor, que é um plugin de construção de páginas que muita gente utiliza. E também como instalar através de um plugin normal de gerenciamento de script. Porque às vezes você não tem o Elementor e não faz o menor sentido você instalar um plugin de construção de páginas. Para ter essa integração, se você não vai trabalhar com o plugin. É interessante para quem já trabalha com o plugin, porque você não precisa adicionar outro plugin na mesma instalação do WordPress. Aí vale a pena. Mas não vai instalar o Elementor só para isso. Porque na sequência eu vou mostrar um outro plugin. Para quem tem o Elementor, como que faz para você fazer essa instalação? Você vem aqui no menu do Elementor, clica em Custom Codes ou Códigos Customizados. E aqui você precisa criar dois códigos customizados. Por que são dois? Porque é exatamente o que o Tag Manager precisa. Ele precisa que um dos códigos fique na seção Head do site e o outro na seção do Body. São esses dois códigos aqui. Se você instalar um e deixar o outro, pode ser que não funcione. Pode ser não. Não vai funcionar corretamente. Eu vou clicar aqui nesse botão Adicionar um novo código. Nesse primeiro aqui no título, eu posso escrever a palavra Head. Isso aqui é só para eu saber. É uma nomenclatura. Não vai mudar em nada. Na localização, eu vou deixar o Head selecionado. E eu vou colar. Vou copiar aqui o primeiro script da seção do Head. Está vendo que ele está identificado aqui para a gente não confundir? Então o Head vai lá no código customizado Head. Vou colar aqui. Vou clicar em Publicar. E já foi publicado. A prioridade aqui é um de disparo, porque eu só vou utilizar esse, não vou utilizar outro. Volto aqui em Add New, ou então no menu Elementor, em código customizado. Pode ser aqui pelo botão mesmo, não tem problema. Nesse segundo, eu vou escrever a palavra Body. Vou pegar o código aqui do Body, copiar e vou colar aqui. E na localização, não pode ser mais o Head. Tem que ser o Body Start. Ou seja, bem no começo ali do corpo do HTML. Prioridade 1 também. Vou clicar em Publicar e foi publicado. Se está tudo certo, se você fez do jeito certo, quando você acessa o menu novamente aqui, vão existir dois. Você tem o Body e o Head, a localização Head e Body Start, e os dois com os seus respectivos códigos. Um aviso muito importante. Não instale invertido. Ou seja, não pegue o código do Body, insira lá na seção Head e vice-versa, porque também não funciona. É importante instalar dessa forma aqui. Eu já instalei. Vou clicar aqui em OK. E para quem tem o Elementor, é só isso aqui que você precisa fazer. Agora, eu vou mostrar uma alternativa para quem não vai trabalhar com o Elementor. E você não deve fazer as duas também. Por isso, eu vou até remover isso aqui. Vou mandar para a lixeira, para que a gente não faça nenhuma bagunça. Vou clicar aqui em lixo. Vou esvaziar também aqui a lixeira. Pronto. Então, a minha instalação com o Elementor, ela acabou de ser desfeita. O que eu vou fazer agora? Vou aqui em Plugins, Adicionar Novo. No campo de busca, eu vou pesquisar por Insert Headers. Quando eu faço essa pesquisa, vão aparecer diversos plugins aqui para o WordPress, para que eu possa inserir scripts no cabeçalho e também no corpo do meu site. Eu vou só conferir se é esse aqui que eu estou utilizando os meus sites. Vou ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Quando você encontrar, vai ter um dos plugins que ele foi feito pelo GeekCodeLab. Você pode clicar aqui para expandir, para ver se é esse mesmo. Tem o nome do autor aqui também. Eu tenho utilizado esse script em algum... Ou melhor, esse plugin em alguns sites. Ele tem funcionado tranquilamente, principalmente para os sites que não são gerenciados com o Elementor, porque daí eu não preciso instalar o construtor só para ter aquele recurso. Dá para fazer com esse aqui também. Confirmando que é esse, você procura aqui o autor para saber. Pode ser que a versão seja diferente, porque o autor vai atualizar e tudo mais. Mas continuará sendo do GeekCodeLab. Vou clicar em instalar agora. É um plugin bem leve. Em alguns segundos aí você já consegue instalar. Foi instalado. Agora eu preciso ativá-lo. Vou clicar em ativar. Ativei. Aqui no menu configurações vai aparecer esse menu chamado Insert Scripts in Headers and Footers. Você vai fazer a mesma coisa, porque aqui a gente já tem a seção. Lá no header, que é o head, você pega aquela parte do código. Ele saiu daqui, mas não tem problema. Eu já pego de volta aqui o código. Vou em administrador e vou aqui em instalar o gerenciador de tags do Google. Voltei aqui para o meu código. Isso aqui é até interessante. Eu vou fazer de novo, porque se você já tem uma conta, já tem um container no Tag Manager, você não precisa criar a conta. Vem aqui em administrador, vai lá em instalar o gerenciador de tags e você pega aquele código que eu acabei de mostrar. Esse código aqui não mudou. Vou copiar a parte do head, vou colocar aqui. E a parte do body, eu também vou colocar aqui. No footer não tem nada. Vou clicar em save. O que apareceu aqui? Ah, é um aviso de que é o WordFence aqui, o firewall do site que pegou aqui um aviso de alerta, mas não tem nada. Eu mesmo que estou fazendo essa instalação. Já liberei. Vamos acessar novamente. Vou salvar de novo aqui para ter certeza. Pronto. Foi salvo. Essa parte você não vai ver aí no seu, provavelmente foi só um aviso do firewall do site, dando um alerta que se eu realmente quero fazer a inserção desse script, eu realmente quero estar tudo certo. Agora o que acontece? Nós temos o Tag Manager instalado no nosso site WordPress e temos a nossa conta no Analytics com a nossa Google Tag. Está funcionando? Não, porque a gente precisa criar uma tag lá no Tag Manager e colocar essa ID. E é o que a gente vai fazer agora. O penúltimo passo desse tutorial. Depois é só validar no site para ver se foi carregado e se está instalado corretamente. Aqui no Tag Manager eu vou voltar lá na ROM para a gente começar de novo. Eu estou fazendo questão de mostrar esses passos do começo porque muita gente já tem a conta, aí você não precisa criar de novo. Tome cuidado para você não perder as métricas e as informações do seu site. Com a tag, ou melhor, aqui no Tag Manager a gente tem o nosso container, eu vou clicar aqui em cima dele e a gente vai abrir o espaço de trabalho dessa conta aqui. Se você tem outras, é preciso selecioná-la aqui nesse menu. Nós vamos até o menu de Tags e vamos criar uma nova tag. Vou clicar aqui em Nova. Vou escrever aqui no título Tag do Google. Pode ser Analytics traço Tag do Google, para a gente saber que é o serviço do Google Analytics e que ele foi instalado com a tag do Google. Não é com a tag do Analytics, que aí é outra coisa. Analytics Tag do Google. Na opção de configuração da tag, eu vou clicar aqui em cima e vai abrir uma lista com um monte de coisas para eu procurar. Eu posso pegar tanto aqui na parte principal, Tag do Google, ou abrir o menu do Google Analytics e pegar a tag do Google por aqui. Então a gente vai chegar na mesma coisa, que é justamente isso aqui, e ele está pedindo essa ID da tag. E a essa altura do campeonato, você já sabe qual é essa ID. Eu mostrei para você agora há pouco. A gente volta aqui no Analytics, clica em copiar, ela começa com um G, preste atenção nessa parte. Aqui no ID da tag, você cola a ID aqui do Analytics. Essas partes aqui de definições de configuração, configurações de evento, configurações avançadas, eu vou fazer aulas específicas para mostrar algumas coisas que você pode trabalhar aqui para melhorar ainda mais as suas métricas e os seus resultados de análise lá dentro do Analytics. Por enquanto, você pode deixar tudo como está, não precisa mexer em nada. Com essa tag configurada, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um acionador. O acionador é só para você escolher em quais páginas essa tag vai ser carregada. Como a gente vai instalar uma ferramenta de análise de métricas, ela precisa ser carregada no site todo. Quando é uma tag de conversão, uma tag de finalização de compra, alguma coisa assim, a gente até escolhe páginas específicas. Mas nesse caso aqui, a tag do Google para o Analytics, ela precisa ser no site todo. E tem gente fazendo errado uma coisinha aqui no acionador, eu já vou mostrar para você um segundinho. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se, ative as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. E claro, deixa aquele like aqui abaixo do vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgação do nosso conteúdo. Vamos criar o acionador? Eu vou clicar aqui na seção de acionamento, ou acionador é a mesma coisa, e vai abrir as opções para eu escolher um acionador. Provavelmente, você tem essa opção aqui, Initialization All Pages, que é do tipo inicialização. E por que eu falei há pouco que tem muita gente fazendo errado? Porque as pessoas estão selecionando essa opção de exibição de página. E na tag do Google, você precisa selecionar do tipo inicialização. Se você não tem essa aqui para todas as páginas, você pode criar aqui em cima. Você dá um nome para ela, pode ser todas as páginas. Aqui na configuração do acionador, você seleciona a inicialização e não exibição de página. Precisa ser inicialização e clica em salvar todos os eventos, claro, e você já tem ela aqui. Agora, tanto faz, né? Você pode selecionar essa aqui que você colocou em português, essa aqui que está em inglês, que é o padrão da ferramenta. É a mesma coisa. O nome aqui não tem problema. O importante é ser do tipo inicialização. Vou selecionar até essa aqui mesmo que a gente criou, né? Não, foi a outra aqui, não tem problema. E eu vou clicar agora em salvar. Pronto. Eu tenho a minha tag, é a tag do Google. O tipo de acionador é o de inicialização para todas as páginas. Aqui também tem um ponto que muita gente erra. Por quê? A pessoa para nesse ponto aqui. É, falta mais um detalhezinho. E a pessoa para nesse ponto aqui. Aí, quantas vezes que eu não recebi esse comentário? Rick, mas eu instalei, eu configurei e o Tag Manager não mandou a minha tag, não mandou o meu script. Por que que não mandou? Porque você precisa clicar nesse botão bonito azul, enviar. Sim. Olha aqui, alterações na área de trabalho. Quando esse número for maior do que zero, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, assim por diante, significa que você mudou alguma coisa no seu espaço de trabalho. Pode ser uma tag que você adicionou, pode ser uma tag que você apagou, pode ser um acionador que você modificou, qualquer coisa nesse sentido. Mas significa que você mudou alguma coisa e que você não publicou ainda. E é indispensável que você faça essa mudança. Essa mudança precisa ser feita. Se você sair aqui do gerenciador, não vai ser enviado. Vamos enviar agora? Eu vou clicar no botão enviar. No nome da versão, eu vou colocar o seguinte. Adicionei a tag do Google. Aqui na descrição pode ser a mesma coisa. Esse nome, ele não é obrigatório, mas eu recomendo que você coloque um nome e um nome organizacional, para você saber que essa versão que você está mandando do espaço de trabalho é com aquela modificação que você vai colocar ali. Se você quiser colocar uma descrição maior, adicionei a tag do Analytics, mais Pix do Facebook, mais eu não sei o que, mais não sei o que outro, pode ser também, desde que, é claro, você tenha feito essas mudanças. Porque se você precisar voltar uma versão, se você precisar fazer um rollback, que a gente chama, é fácil de você saber, porque vai estar tudo documentado. Mantenha tudo isso organizado. Eu sei que é chato toda hora eu ficar falando aqui, coloca o nome nisso, coloca o nome naquilo, mas acredite, quando você tem muitas contas, isso faz toda a diferença. Eu coloquei, então, tag do Google Analytics, tag do Google Analytics, vou clicar em publicar, ele já está carregando. Pois salvo, eu tenho aqui a inserção de uma tag e de um gatilho, que é justamente o acionador, é isso mesmo que eu precisava. Já está ativo e agora sim, a nossa integração está completa. Eu criei a conta no Analytics, peguei o ID, foi esse aqui, criamos a tag, criamos o acionador e publicamos. E o tag manager foi instalado lá no WordPress. Pode ser através do Elementor, pode ser através daquele plugin que eu mostrei, para inserir no cabeçalho, no body e no footer. Nós fizemos no cabeçalho, que é o head, e também no body, no começo da tag body HTML. Como que faz para a gente ter certeza que isso aqui que a gente instalou está funcionando? Eu vou tentar acessar aqui para ver se ele já está funcionando. Eu vou carregar o meu site, mais uma vez, deixa eu ver aqui no ao vivo, para a gente ver se ele já está funcionando. Se ele mostrar aqui é porque já está funcionando. Às vezes não acontece na hora, às vezes leva um pouquinho de tempo, pronto. Só isso aqui que eu fiz, eu já sei que está funcionando. Até porque esse site aqui não está liberado ainda para todo mundo, então não tem como confundir, sou eu que estou acessando. Só com isso aqui, um usuário ao vivo aqui acessando, eu já sei que funcionou tudo que eu mostrei para você. Mas, se você tem um site, tem muita gente acessando, esse teste em tempo real aqui, ele pode ser um pouco inútil, porque você vai ver as pessoas online e você vai achar que foi você que fez a integração, porque talvez o Analytics esteja em outro container, e esse container está em outro site e você vai acabar se confundindo. Isso aqui é apenas um teste para um site novo, tem uma forma muito melhor de a gente confirmar isso aqui, que é a seguinte, você vai acessar o site tagassistant.google.com, vai ficar o link na descrição. Nesta parte aqui, o que você vai fazer? Vai abrir esse site, ele é um site bem simples do Google, só para a gente fazer a validação mesmo. Tem aqui a opção dos domínios, os domains. Eu vou clicar em Add Domain, ou adicionar um domínio, e vou escrever a URL do meu site. Preste atenção, é a URL do site e não o domínio, embora o botão lá tenha a palavra domínio. Ou seja, é isso aqui tudo. Com o HTTPS, dois pontos, barra, barra, não pode ser assim. Isso é o domínio, está vendo? Ele está dizendo que não pode. Tem que ser a URL completa. Agora sim. Eu vou marcar essa opção, Include the Bug Signals, e clicar em Conectar. Deixa marcado esse botãozinho aqui, quase ele esteja assim. Você vem ali e dá um toquinho nele. Vou clicar em Connect. Eu não sei por que ele está em inglês, mas normalmente costuma aparecer em português. Ele carregou aqui o debug do meu site, esse link aqui é ele mesmo que abre. E ele está dizendo aqui que para eu melhorar a qualidade desse teste, eu posso habilitar o debug na janelinha do assistente. Então eu vou voltar aqui no assistente, vou clicar em Continuar, e vou habilitar o debug. Debug Live Version. Vou clicar aqui, vamos lá. Ele vai atualizar de novo, tá? Sumiu aquele aviso. Isso aqui ele vai fazer sozinho. Ele vai abrir, quando eu habilito o debug, ele vem aqui e atualiza a página. Não fui eu que atualizei. Volto aqui no assistente, e ele já está me dizendo, ó. O Tag Manager está instalado, e ele já está disparando aqui aquela tag que a gente criou. Olha o nome dela lá. Analyrix-tag do Google. Por isso que eu falei para você utilizar o nome. Você sabe que ela está instalada. Se você tem 5, 10 tags aqui, você não vai misturar, porque é normal que um site, conforme ele vai evoluindo, tenha outras tags também. Então a gente já tem aqui a opção da tag. Olha que legal. No domínio, com o GTM aqui, que é o Google Tag Manager, e a gente tem nessa página, que ele abriu, o que aconteceu aqui? Foi disparada, olha só, tags fired. Ou seja, houve um disparo da tag do Analyrix. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, você ter várias tags, ele mostrar algumas tags que foram disparadas, que foram disparadas, melhor dizendo, e outras que não foram disparadas. Está vendo aqui que na tags no fire não tem nenhum? Por quê? Porque nessa página, eu só tenho a tag do Analyrix via tag do Google, e eu configurei para ela ser disparada em todas as páginas. Porque pode acontecer um cenário mais ou menos assim. Você tem a tag do Analyrix configurada, e você tem o pixel de conversão do Facebook. Mas o pixel de conversão, ele está instalado, mas ele não vai ser disparado na página inicial. Por quê? Porque acessar a página inicial, normalmente não é uma conversão. É só quando o usuário faz a compra, só quando o usuário se cadastra, só quando o usuário finaliza um pedido. Aí o que vai acontecer? Na página inicial, ele vai mostrar que a tag foi disparada, é a do Analyrix, e essa outra não foi disparada. Ela está instalada, mas não foi disparada. O que não é o caso aqui. A tag do Google, do Analyrix, ela precisa ser na opção tags fired, disparada em todas as páginas. Se isso aqui aparecer aqui embaixo, provavelmente você errou no acionador. Então aqui no acionador, você precisa voltar e ver qual que você colocou. Aqui em acionador, você precisa ver qual que foi, porque você provavelmente errou nessa parte. Precisa ser todas as páginas do tipo inicialização. Combinado? Ele carregou novamente aqui, e se você deixar, ele vai carregar, vai ficar atualizando aqui, até você cancelar. Como a gente já fez a validação, eu vou fechar essa janelinha, e agora ele está dizendo, a janela de debug foi fechada. Então, para eu continuar vendo aqui o que tem carregado no meu site, eu preciso reabri-la. Mas a gente já validou, está tudo certo, está tudo funcionando. Eu posso voltar aqui, posso voltar aqui no Analyrix, ele continuou mostrando ali as páginas que eu acessei, eu atualizei algumas vezes, ele vai contar aqui, está tudo certo. É isso mesmo. Teve um page view, um engagement, um first visit, e uma inicialização de sessão. foi todos os eventos que ele disparou, nesse acesso que eu fiz, eu também vou fazer vídeos explicando essas coisas aqui, como configurar melhor, como interpretar esses dados aqui. Mas nesse vídeo, nessa live, foi para a gente fazer a integração do zero. Nós criamos a conta, instalamos no GTM, que é o Tag Manager, e depois integramos o Tag Manager com o WordPress. Tudo funcionando, e tudo validado pelo Tag Assistant. Você gostou desse vídeo? Valeu a pena assistir essa live? Então faça duas coisinhas, vou pedir para você agora, vou até abrir a minha janela aqui. Duas coisinhas muito simples, não custa nada para você, e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Clica aqui abaixo no botão gostei, para divulgar esse conteúdo para outras pessoas aqui no YouTube, e também no botão inscrever-se, e ativa as notificações para todos os vídeos. Porque daí o que vai acontecer? Você não vai perder nada do E-Conectado. Toda semana, quando eu postar uma videoaula, quando eu publicar uma live, você vai ser avisado. Vai aparecer um botãozinho lá para você assistir o vídeo, para você ser notificado. O E-Conectado tem uma live, publicou um vídeo novo, isso aparece no celular e aparece no desktop. Vale muito a pena você ter essas notificações para você receber os vídeos em primeira mão e aprender antes que todo mundo. Eu vou deixar dois vídeos para você continuar aprendendo com o E-Conectado. Os dois vídeos são de configurações de dados no Analytics, que é um vídeo sobre a retenção de dados e um vídeo sobre os dados demográficos. Vale muito a pena você fazer esses dois ajustes aí na sua conta do Analytics. Não importa se você criou a conta hoje, se você já tinha a conta e fez a instalação hoje. Vale muito a pena você ter acesso a esses dois vídeos. Eles vão ficar aqui abaixo na descrição. é só você clicar e continuar aprendendo com o E-Conectado. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, bons estudos e continue aprendendo.